Para falar a respeito da amante, que é a senadora Glaise Hoffman, alguém que tem uma vida desregrada, uma pessoa que não respeita a família, a senhora defende o boliviano, aquele que está, desculpa, o venezuelano, e ainda critica Jair Bolsonaro, que também apoia e briga pelo que é correto. É o fim da linha, dona amante. Eu queria que o senhor explicasse por que o senhor está falando isso para a senadora Glaise. Eu posso lhe mandar pelo WhatsApp as matérias que chamam ela de amante, o amante dela dizendo o que eles faziam e aonde faziam. Não sei que tipo de pregação o missionário Arruda faz para os seus fiéis, para a sua igreja, mas é muito triste ter que ouvir um missionário atacar da forma que ele atacou a senadora Glaise. Mais que violento, ele foi um ataque baixo e covarde. Porque atacar uma senadora legitimamente eleita pelo povo do Paraná, politicamente, deputado Nariu, eu entendo perfeitamente. Agora, atacar a honra de uma mulher que não está aqui para se defender, da pior forma possível, usando os piores preconceitos e a covardia típica dos baixistas, mas é típico também de um líder que ele defende, que já foi processado várias vezes por atacar mulheres da pior forma possível. Então, olha, nesse espírito de paz, vamos perdoar o missionário Arruda. A Bíblia que ele lê não é a mesma que eu leio. E aí Obrigado.